Cá que se hala monitorização para o Rai no Um Estado, nebela hala arrendamento para o Estado. Comissário da Comissão Anticorrupção, a TETEN, da UNE, Cá que se hala o estudo, quando a EMA Hireknebe hala arrendamento para o Rai no Um Estado, e ela cumpre o dever a torcer o arrendamento, também o arrendamento para o Estado no dar partida, onde contribui para o desenvolvimento timor-leste-nian. Arrendamento para o Estado e o município bobonário, no município de Ili, e o resultado do Bukira é que se hala o progresso. Por exemplo, o governo, é que se hala o Rai no Um Estado, que se hala o arrendamento, desde que se hala pesquisa, se hala o estudo, se hala o que se hala o estudo, então, e se hala o começo, se hala o meu abrigo, se hala o arrendamento. Portanto, a informação é que se hala o pesquisa, quase, o arrendamento, 30 mil até 40 mil e tal, e o abogado do Nenian. E aí, nós falamos, o resultado do Bukira, o estudo, o arrendamento, vai 식으로, o estadunidiano. Portanto, então, que se hala, depois, e o valor, o arrendamento, não. Nós não temos, nós não, cheguamos. Nós, nós temos, e nós temos, e nós, nos programamos, nós, nos programamos, e o valor, do arrendamento, no valor, e o dólar, Ele tem que fazer o que fazer. Ele tem que fazer o que ele é. Então, o que ele tem é que ele tem. Ele tem que fazer as suas ferramentas, E, para o Estado, E, no lugar do arrendatário, Ele tem que fazer as suas ferramentas. Então, isso é muito bom. Depois de criar um encontro, O decreto-lei número sancionista para o regime jurídico tem que ser o arrendimento de receitas para o Estado. Os dados são os arrendimentos para o Estado em um estado a modo que o regime sancionista. José Mendes, Mário Ferreira, Gémen.